Música Olha aí galera Tamo saindo aqui agora Tamo ali pegar pardo e preto Tamo sofrendo Mas um dia nós vamos sair dessa Ei Matos Vou oferecer uma pegada pra ti ó Viu? Tupador de preto Tamo indo galera Domingo amanhã nós tamo de volta É Denis Olha que o Bob me falou Que tu vai escondido de nós Só pra não levar a gente Partiu É nóis que é nóis Olha aí galera Vamos atravessar agora ali pra pegar um Olha a hora aí Olha os miseráveis Olha a hora que eles vão pegar a curió Olha aí ó Tchau pra Globo aí Olha a nossa motora Olha a nossa motora Olha a motora aqui nossa Olha aí ó Olha lá a motora Não vai deixar o bicho Estancar aí Olha aí ó Olha aí ó Como é que nós vamos agora aí ó Eita papai Olha aí ó Isso aí galera A macurió é isso aí ó Show de bola Olha aí ó Olha o remo improvisado aí Pizerado Eita papai É nóis que heróis Eita Vamos pegar um pretinho ali agora de boa Só na manha da aranha Olha lá a motora Olha aí ó Olha o remo dele O cara com o remo desse não pega pardo não Valeu Valeu Tá doido filha da puta Curio tá aí pra te brincar Curio Tá doido filha da puta Eu não tava nem vendo Tive que dar uma corrida aqui igual o Bachini porque eu não tava vendo Tava conversando ali Aí ó Eu tava conversando Eu tava nem olhando pra gaiola Aí vamos lá Preza mil Etapa 178 Cheia de o Bachini Olha aí galera Agora nós vamos pegar uma etapa de barco Barco Que alfa do ovo aí É nóis Eu vou tomar uma aqui pra não prender o futuro Já sobe Já sobe Já sobe É nóis E aí E aí Amém. O juíceiro com o pardo na presa eu não estava vendo, olha. Solte, solte, solte. Ele estava com o curioquim olhando ali o outro. Presa 1000. Caraca. Etapa 184. Cia Sagrada Família. ACPJ 25ª fase. Presa firme. Etapa 161. Clube do Curio de Portel. Etapa 86. Criador de Elite. Etapa 61. Ai que do meu lado aqui eu estava vendo não, olha. Estou até muito agoniado o dobro, bicho. Estou falando. Estou pegando o pardo no acará. Aqui o bachinho é o meu pegador de preto ali. Tchau faz mal aí bachinho. Estou pegando o pardo. Estou pegando o pardo cantando. Estou pegando o pardo cantando. É nóis Carol. Bora para a senha. Papai. Exame o etapa 179. e aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. presa mil etapa oitenta e nove é nóis que é nóis solta bem lá no lugar que tu pegou tu solta pra não sair da câmera solta presa mil etapa etapa oitenta e cinco oitenta e cinco aqui é o justiceiro oイ� y 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 eneiro ch inequitado É uma torda! Olha aqui galera! Ei Rocha, deixa a mão e vai lá pra casa já! Vou esperar a gente! Vai chegar em breve! Que nóis, que nóis! Tá vendo? Olha aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha o pôr do sal! Vou pôr do sal! Olha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não sei se a gente tá fazendo presa, acho que é melhor! Que atrevido! Ah tá! Mas não pegou não! Agora! Agora pegou! Isso! Solte! É que pegou na canela! Olha! Pegou na canela! Solta! Solta! Não! Solte! 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 E aí! Três a mil? É! É tapa! Ele vai... É! Vem gente sapanheira lá e ele vai pegar... Bateu! Vai! Bateu! 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 Agora pegou! Segure o homem! Segure o homem! Segure o homem! Hehehehe! Chicão! É nóis que heróis! Bora pra cena! Filmou! Tá? Filmando! Aquela baixada aí tem curiosa! Tá lá? É! Vamos falar lá que lá tem curiosa! A gente pega tudo mijando! A gente volta por na frente! Ó! Já chegou aqui! Já vai não! Espera não mijar não caralho! É! É. 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 Ó! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Nossa! Meu filho isso! Salte! 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 Hehehehe! 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 Show papai! Eu vim com esse apia agora né? Gatilho veloz na área Grupo preso há mil etapas Olha aí, estamos aqui na Globo Ao vivo Olha aí, baixinho, olha pra Globo aí Na hora, é nós, Queiroz Estamos por aqui só de boa Vocês não querem vir, ó Querem ficar aí comendo, pô Querem pegar parda, olha aí, ó Trabalhar não dá futuro pra ninguém, não, machinho É? É nós, Queiroz Pegador de preto Segurou Pegador de preto Pegador de preto Acho que ficou escondido Pegador de preto 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 Olha aí galera, olha aí Hércules, essa aqui é pra ti ó, língua de punhal. Isso aí papai, isso aí, opa, tô pegando o pardo do macará, aqui o baixinho, é o meu pegador de preto ali, tchau pagou aí baixinho, é nóis querói, bora pra sênia, papai. Pegou mais presa do que eu, pega, tu é doida, meu furão pegou presa, e agora o vó me mete nessa confusão aí ó galera, espia. O Chico não deu conta de passar por cima? Quase eu me lasco dentro dessa arca, então bora, bora em frente. Bora em frente Chico. Travessinha da ponte do rio que cai. Olha aí galera, agora são 10 horas da manhã, estamos aqui só de boa, os baixinhos tomando água, os parceiros tomando água. O sol muito quente. Sol quente. Eu como não gosto de beber água, né, olha o que eu vou tomar agora ó. Geladinha, papai. De vez em quando morre um. De vez em quando nós vamos quebrando o pardo. De vez em quando. Com certeza. Com a mão só parda. Tu é doida, é só o filé, papai. Bora, Chico, tá bom? Bora pegar parda. Aqui é uma pegada para cada um. Uma pegada para cada um, aqui não tem negócio de querer pegar mais que o outro não, beleza? Tomar uma bramazinha aqui ó, só de boa. É nóis que é heróis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Espardão para globo, papai. É nóis que é heróis. Bora ver que acende. Beleza. E uma brama. Uma brama e água. Olha aí, Delbrando. Delbrando, olha aí ó. Estamos aqui ó, na beira do rio. Olha que não pode faltar na caçada. Olha aí, a balça. Tem que ter, isso aqui é que salva a gente, olha. Vamos pegar parda. Olha aí, nós estamos aí ó. Olha aí ó. Pelo derrata. Minha mão está fazendo só parda, galera. Ele está na merenda, baixinho. É nóis que é heróis. Está na Globo. Tem que ter uma conserva e uma aguazinha de coco, né? Para a gente tomar. Ah, pega parda é papai. É nóis que é heróis. E aí Chico, tchau para a Globo aí. Nem pisca. E tu, baixinho? Só na manha da aranha. Aí come, menino. Só na conserva, olha. Olha aí. Arrocha. É nóis. É nóis. Pegada do caralho, velho. Pé e bico. Solte, gatinho. Solte. É parda, papai. É parda. Eita, está filmando. Sei que não estava. Preza mil. Naquela hora que eu fui olhar no celular, apagado. Preza mil. É tapa. Deixa eu ver qual é tapa. Está aqui, Dom Freste. Grupo Preza mil. Grupo Preza mil. É tapa. Peraí, é tapa. Cento e... Cento e... Oitenta e quatro. Ué. Olha aí, galera. Aqui, baixinho, olha. Olha aí. Olha quem nós encontramos aqui. Olha aí, ó. Galera dobrada aí, ó. É acusado do... Esse aqui é o meu doador. Olha aqui, meu doador. Olha aqui, olha. Baixinho, ele encontrou aqui, ó. Olha aí, ó. Olha na hora, esse boi de miserável no mato, ó. Não adianta esses boi de miserável no mato, ó. Não adianta esses boi de miserável no mato, ó. Nós vem atrás no rastro, é nóis. É nóis, que é nóis. Pegar pardas. Esses ônibus vão encher de poeira, parada. É? É nóis. Olha aí, galera. Você está na frente, como é que... Olha aí, ó. Tem colher, é só no palitinho aqui. Olha aí, o que nós vamos comer agora, ó. A nossa merenda. Merenda de meio-dia. E eu estou tomando água de coco aqui, que é passar sede. Olha aí, Delbrando. Tu não gosta de conserva? Nós vamos comer uma agora. Beleza? E o pardo está riscando, vem ali, ó. Baixinho nem pisca o jeito dele. Nem quer comer. Nem quer comer o miserável, olha. Empata, pega a parda. É nóis, que é nóis. O caralho saiu da minha mão, Matilde. É todo mundo, Thiago, moleque. Caralho. Puta que pariu. É nóis, que heróis. Olha aí, galera. É nóis, que heróis. Olha aí, ó. Depois do repasse aí, ó. Repasse de toque. Quem toma cerveja, eu tomo... Água. Água. É nóis, que heróis. Estamos por aqui dando repasse de leve. Seis horas da tarde. Galera, estou curando de breves aí, ó. Acaba aí, ó. É. É, né, roxa. Está o luxo. Está o luxo. Valeu aí, ó. É nóis, que heróis. Olha aí, Ney Rocha. Isso é uma propaganda pro teu grupo lá, viu? É nóis, que heróis. Por aqui. Só de boa. Só de boa, papai. Só de boa. Só de boa, já foi, ó. Já foi, já foi. Nossa, meu filho, isso. Salte, salte. Salte. Show, papai. A gente está aqui agora, Ney. Gatilho veloz na área. Gatilho veloz na área, papai. Show. Porra, a gente, com o pardo aqui amarrado, a gente se bate... E aí, papai, segura. E aí, só que não, só que. Calma agora, pra te soltar. Calma. Solta. Oi, pra gobo, papai. Será que está filmando, hein? Tá. Prensa 1000. Etapa 187. Cia, Sagrada Família. CPJ, São 28. Prensa firme, etapa 63. Curiódiportel, 88. Criador de elite, 64. Não sabia que ia gravar aqui. Olha aí, galera. Domingo. Meio-dia e cinco. Olha aí, ó. Meio-dia e cinco. Miserável do baixinho no meio do mato ali. E a gente aqui, rodado de fome. Né, Chico? Olha os criodos daqui. Eu, pra não ficar com muita fome, né? Tomando aqui uma água de coco. Eu bebo sim. Estou bebendo. Beleza? Tem gente que não bebe e está morrendo. É nóis, Queiroz. É nóis, Queiroz. Olha aí, galera. Nós estamos voltando aí de mais uma armadinha top. Show de bola. Olha aí, ó. Só o luxo. Chuvinho aí, só o filé. Tchau, paga o globo aí, baixinho. É isso aí, galera. O baixinho vai no comando da nave. Não pode olhar para o lado. Não pode olhar para o lado. Vai no comando da nave. Olha aí, ó. Eu também vou só de boa aqui, ó. Só pegando o parvo. Só pegando o parvo, pegando o ladinho. Jogo só ajudante. Só pegando o scol. O baixinho pegando só o volante. Só pegando o ladinho. É nóis, Queiroz. Olha aí, ó. Fecha a conta. Show, papai. Eita, tarde bonita. Meu peito tá doendo.